Se sim, já viu isso acontecer? A galera saia na mão assim? Olha, sair já tentou. Já tentou. Na época nossa vitoriosa no São Paulo, o Lugano foi pra cima do Tardelli, que o Tardelli se escondeu dentro de um armário. Tardelli chegava atrasado pros treinamentos, e o Lugano foi pra cima dele pra dar suco mesmo. Depois apartamos tudo, mas só que ninguém ficou sabendo. Por quê? O ambiente é bom. Sim. O Flamengo, o que parece, parece não. Eu, como ex-atleta, posso falar isso daqui abertamente. O time e o treinador não falam a mesma coisa. É isso. Não tô falando que um é estrangeiro e o outro... Não, não é nada disso, não. Um time grande como o Flamengo precisa ter 11 jogadores titulares. Não pode ficar mudando do jeito que muda. Você querer adaptar a Europa pro Brasil, você pode trazer o treinador europeu e ele tentar, mas não vai conseguir. Esse negócio de surpresa, quem vai jogar, não cola pra nós. O Cicinho falou de mentalidade europeia. Você pega, por exemplo, o Abel Ferreira. Palmeiras tem uma base. Ele tem um time titular. Sim, sim. Tem uma base. Não, muito bem colocado. Você sabe quem é o 1 a 11? Não, muito bem colocado. Não, muito bem.